Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims Craft. No vídeo de hoje nós vamos aqui continuar jogando Sims Craft. Eu quero mostrar que eu ajeitei, eu botei luzes no topo das casas da maioria, aqui no quintal também, pra não ficar spawnando nada. E bora lá, vamos começar a jogar antes que fique de noite e fique perigoso, tá gente? Então vamos lá, vou pegar alguma dessas madeiras aqui pra gente fazer coal, né, pra poder fazer tocha. Então vamos pegar aqui a madeira. E gente, hoje vocês vão me ver, eu acho que eu não sei se eu já falei isso, mas vocês vão me ver sem facecam porque eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira e eu tô toda bagunçada. E outra coisa, eu tava passando meio mal hoje, então eu não quero assustar vocês, por isso vai ser facecam mesmo. E gente, eu acho, eu não sei se eu vou já tá, mas hoje na quinta-feira, na terça-feira, a gente tá com quase 96 mil inscritos, então tá cada vez mais perto de 100 mil inscritos e eu quero agradecer vocês. Eu tô muito, 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 muito feliz mesmo, gente. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu. Então ó, vamos lá, vamos fazer aqui carvão. Vou pegar essa madeira aqui, vou fazer isso tudo de carvão aqui pra gente, que a gente precisa. Vou comer esse tomate. Deixa eu comer o tomatinho. Vou comer, não tem mais nada pra comer, só tem isso, hein? Só tem isso. Então vamos pegar aqui a tocha, porque a tocha é importante pra gente conseguir... E tá chovendo, que legal, né? Pra gente conseguir qualquer coisa aqui, a tocha é importante. Vamos pegar mais um e a gente vai fazer aqui uma tochinha, porque eu não... Essas que estão ali não são nossas, ó. Oito tochas. E isso já dá uma boa ajudada pra gente, pra gente cavar, pra gente fazer as coisas. Então, ó, agora que a gente tem isso, a picareta e tudo, eu acho que a gente dropou de algum lugar, a gente precisa ou fazer uma cama procurando lã, ou a gente precisa fazer uma cama... É... Ou procurando lã, ou fazer uma cama comprando. Cai! Ferrou! 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 Que isso? Que isso? Que isso? Vou morrer. Vou morrer, certeza. Certeza que vou morrer. Certeza que vou morrer. Gente. Caraca, gente! Caímos aqui! O que que dá? Dá pra comer isso daqui? Perninha de... 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 Não dá. Não dá pra comer. Putz, grilo, gente. Tomate. E aí? A gente vai ter que ficar um pouquinho aqui. Caraca. Gente, a gente caiu naquele lugar, eu tava cheio de coisa aqui. Ó, tem coisa ali. Gente do céu. Que inteligência. Ó, vou deixar aqui aberto. Vamos mais pra cá um pouco. A gente precisa ou ter dinheiro pra comprar com ouro, que aquilo ali é ferro. Ferrou um creeper. Vamos ter que estar preparado. Gente. Deixa ele apagar. Matamos. Matamos, 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 matamos. O que que é aquilo? O que que ele dropou? Ai, meu Deus. Olha, vamos morrer. Ai, vamos morrer. Gente do céu. Matamos, 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 matamos. Caraca. Caraca. Dá pra comer o olho de aranha? Dá. Ô, não. Me envenenou. Vou morrer. Não, não morri. Gente, que meleca. E aí? Cadê? Da onde a gente caiu? Da onde a gente caiu? Ah, já sei mais ou menos de onde. Aqui. Não foi daqui, gente, que a gente caiu? Da onde a gente caiu? Foi daqui, sim. Foi, 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 foi. Foi, foi daqui. Bota aqui. Foi daqui. Ai. Tá. Descobrimos da onde a gente caiu. E aí, ó. Agora tá de noite. Vamos pra cá. Ô, meu Deus do céu. Aqui cai também. Aqui não cai. A gente tem que descobrir um lugar seguro. Gente. Ó, tem zumbi em algum lugar. A gente vai morrer. Eu tenho que achar a coordenada, pelo menos. Porque eu esqueci já do lugar que a gente tava. Então. Ó, vamos lá. F3. A coordenada aqui é isso daqui. Então, já marquei. Já gravei. Pelo menos o vídeo tá gravando. E ó, carvão. Carvão é ótimo. Carvão é ótimo. A gente precisa muito. Então, ótimo. A gente precisa achar comida. Será que dá pra fazer alguma coisa com a catinha de... Gente, se a gente conseguir... Deixa eu tentar fazer uma fornalha aqui. Opa. Dá pra fazer uma bancada de trabalho. Gente do céu. Como tá difícil. Osso não dá pra comer. Volta pra cá, minha madeirinha. Aqui, ó. Bota aqui. Bancada de trabalho. Pega o pedregulho. Ótimo. Pega aqui. Ó, bota aqui do lado. E aí, vamos ver se dá... Para cozinhar. Opa. Não dá. Não dá. Como eu não posso comer isso? Como eu não posso fazer nada com isso? E aí, o que eu fiz? O que eu cliquei aqui, hein? Nada. Nada, gente. Nada, nada. Então, com o meu coração, a gente vai ter que esperar ficar de dia. Opa. E pra isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pra cá. E a gente vai procurar o ouro pra gente poder ter dinheiro pra comprar as coisas, gente. Você sabia? Opa. Ai, ferro. Agora a gente precisa de ouro. Ouro. Botei tudo pro preço de ouro. Mas ferro também tá bom. Ferro também não é ruim. Gente, ferro é melhor do que nada. E ó, com o nosso meio coraçãozinho, a gente vai ficar aqui pegando tudo que a gente pode. Vamos pra cá. Se eu achar. Se eu achar. Opa. Já sei o que eu vou fazer. Pegar essa... Já sei o que eu vou fazer. Pega essa terrinha. E planto tomate. Não, vou plantar pepino. E vou fazer bom mil. Boa. Ah, não dá. Não tem... Tem um assim aqui. Tem um assim aqui. 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 Agora com... Quero bom mil. Pode ir. Farinha de osso. Aqui. Tá. E aí? Só deu um? Não, deu mais. Tem mais semente. Come um. Preciso de mais. Caraca, gente. E aí? Me dá... Deu um só de novo. Mas agora veio duas sementes. Então tá bom. E vai começar a encher. Ai, que bom. Que bom. Ah. Nos salvou, gente. Isso nos salvou. Vocês têm noção? Vocês têm noção que isso salvou a gente? Eu vou colocar isso aqui. Esse pepino é dos céus. Vamos colocar isso aqui. E outro pepino. E a gente... Não tem mais farinha de osso? Não. Então tudo bem. Tudo bem. A gente desce esse pepino aqui. E só da gente estar com quatro corações já tá ótimo. Salvamos. Salvamos nossa própria vida. Salvamos. A gente precisa achar agora ouro. É isso que a gente precisa. Ouro. Carvão também não é ruim. Então vamos pegar o carvão. Vamos pegar o ferro. E vamos procurar ouro pra gente poder comprar uma cama. Já que a gente não tá achando ovelha, né? Não procuramos muito porque ficou de noite. Já. Então, ó. Vou aqui. Vou continuar. Ó. Ferro a gente tá achando o suficiente. Se alguém quiser trocar ferro por ouro com a gente, a gente tá ótimo. A gente tem bastante. Então, ó. Vamos aqui. Vamos continuar até ficar de dia. Aqui, ó. Corujinha tá aí. Tá chovendo ainda. Gente. A gente tá pegando uma sorte pra caramba no Simscraft, né? Vocês já perceberam. E, ó. Vai que a gente consegue. Eu devia ter plantado meu tomatinho também. Ó. Vamos ver se a gente precisa pegar ouro. Ouro agora tá mais valioso do que ferro. Porque tudo aqui é impresso em ouro. Ó. Vamos lá. Vamos, gente. Um ourinho. Um ourinho. Eu não sei quanto é uma cama, né? Mas só da gente achar ouro eu já tô feliz. Não importa nem que seja meio. Meio ouro já tá bom, gente. Cara, vocês têm noção que a gente sobreviveu? Esse é muito... Opa. Ah, pensei que tivesse... Ai, que susto. Vamos voltar. Tem... Ah, eu tenho outra. Tenho outra. E essa picareta acho que caiu daqueles... Daqueles monstros, né? Do... Ó, agora... Esse daqui não tem uma pá? Não. Então eu não vou bater com isso daqui, não. Vou bater com a mão mesmo. Ó. Pega aqui. Vamos lá, gente. Terra. Acho que aqui tá meio raso, hein? Tem duas tochas, mas a gente pode... Fazer mais. Vamos descer um pouco? Vamos descer um pouquinho. Opa. O que que eu tô clicando? Aqui. Aqui. Vamos descer mais um pouquinho. E ó, a última tochinha. E aí a gente vai... Quando acabar essa luz aqui, a gente vai explorar pra ver se... Já apareceu alguma coisa. Eu preciso de ouro. Precisamos de ouro. Um ourinho já estava ótimo. Mas eu acho que não, hein? Talvez naquela caverna a gente até encontre. Mas aqui, ó. Não tá com cara não, hein? Ó, vou tirar essa luz daqui e vamos levar pra lá. Ah, eu tenho mais carvão aqui, não tem? Ah, tenho. Aqui, aqui. Aqui. Tamo rico de carvão, gente. Tamo rico de carvão. Ó, vou fazer isso daqui. Prato, 16. 16 tá ótimo. Ó. Que aí dá pra gente continuar pesquisando aqui. Vamos descendo porque a gente encontra coisas melhores. Vamos lá. Vamos, gente. Torçam aí. Torçam pro ouro. Torçam. Vamos lá. Mandando energia positiva. Cadê o ouro da Rê? Que que é isso? Essa terra aqui tá me atrapalhando. Eu quero saber que camada a gente tá. Estamos na camada... 45, é isso? É, eu acho que é 45. Ah, então ainda falta muito. Vamos descer mais. Vamos descer muito mais. Porque se a gente tá no alto assim... Realmente ainda vai... Tem que descer bastante pra poder achar alguma coisa que preste, né? E fora que a gente tem chance de achar outras coisas. Diamante, esmeralda... Então, ó... Vamos descendo. Eu só não quero cavar pra nossa casa. Opa! Desce aqui. Pega, gente. O que vocês acham? Vamos achar alguma coisa? Acho que parou de chover lá fora. Eu não sei se parou de chover. A gente parou de escutar. Ó, gravel. Carvão. Que não é muito bom. Não gosto de achar gravel porque... Tem perigo das coisas que é tudo na nossa cabeça. Vamos aqui. Mais carvão. Adoro achar carvão porque sempre eu acho alguma coisa próxima. E fora que carvão dá experiência também, que é bom também, né? Ó, mas acho que aqui a gente não vai achar nada, hein? Opa! Quanto? 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 Ouviram? Que isso? Tá caindo raio. Que que é isso? É tempestade lá fora? O mundo está acabando. O que é isso, gente? Tem água aqui, hein? Tem água. Tamo perto de alguma água. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. E nada de... Nada de ouro, gente. Nada de ouro. Vou terminar... Opa! Vou terminar essa daqui, essa picareta. E a gente vai subir pra ver o que que é isso que está acontecendo aqui. Um orinho, um orinho, por favor. Por favor, só pra gente do vídeo. Um orinho, um orinho pra gente... Ó, vai acabar. Acabou. Vamos subir. Vamos subir com a espada na mão, porque... O mundo está acabando. Ué? Será que acabou? Não, era aqui mesmo. Ó, eu pensei que podia ser algo. Vamos subir mais. Vamos ver se nossa plantinha nasceu, porque a gente precisa de mais. Ó, vamos ver aqui. Acho que é aqui. Não. Aqui. Não, nada ainda. E a gente não tem mais osso, então vou deixar isso aqui. Nossas coisinhas aqui, ó. Tem nossa... Ih, tá... Tá chovendo. E a gente precisa fechar isso daqui, ó. E aí, gente? Vamos lá pra nossa casa. Olha! Olha! Vou pegar esse passarinho aqui. Mato você, passarinho. Não dá? Não dá? Dá sim. Peguei alguma coisa. Tem alguma coisa me acertando? E ó... Ó... Será que eu peguei alguma comida? Tem... Ó, carne podre. Aceito. Aceito. Não peguei carne de galinha nenhuma. Não. Vamos caçar, gente. A gente precisa. A gente necessita... Opa, um escorpião. Escorpião não dá pra comer, né? O leão lá também não dá, eu acho, pra comer. Gente, a gente precisa de algo urgente, que a gente tá começando a ficar lento. Vamos precisar de comida. Cogumelo! Não dá pra fazer sopa de cogumelo? O que que dá pra fazer com cogumelo? Não sei. Ó. Vamos aqui pegar cogumelo, que eu acho que dá pra fazer sopa. Ou pra comer. Não dá pra comer o cogumelo, não? Vamos ver se eu vou apanhar. Não. Não dá pra comer. Cru, pelo menos, não dá pra comer. Vamos pegar alguns aqui. E a gente leva lá pra casa. Vamos ver se dá, né? Ó. Pra cá... Pra cá não tem nada. A gente precisa... A gente precisa de um milagre. Para ter comida. E tá cheio de comida, mas tudo coisa que eu não peguei, né? Então, que eu... Opa! Uma... 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 Raposa! Que lindo! Ó. Nada, hein? Nada. Tá parecendo a Gryanskies. Putz grilo. Putz grilo. Só isso que eu te digo. Está parecendo a Gryanskies. Pegamos 500 ferro. Precisamos de quê? De ouro. Ai, meu Deus do céu. E ó, zumbi. Vou comer carne de zumbi. Cadê? Cinco. Paciência. Vamos pegar carne de zumbi mesmo. Zumbi. Me enche aí. Por favor. Me enche. Nem que seja temporário. Não quero saber. Me encha, por favor. E vamos ver... Cala a boca que eu quero ver se dá pra fazer sopa de cogumelo. Comer mais um. Aqui, precisamos. Vamos ver aqui se dá pra fazer sopa de cogumelo pra resolver essa fome. Ó, aqui tem uma carne podre também. Dá pra comer. Tá, vamos ver aqui como é que faz sopa de cogumelo mesmo, hein? Não é assim. Deixa eu ver. Mush. Ou melhor, sopa. Sopa de cogumelo. Em só... Dois cogumelos e uma tigela. Como é que faz uma... Super fácil. Super fácil. Vamos fazer uma tigela rápido. Tigelinha. Simples. Tigelinha. Quatro tigelas. E será que só dois cogumelos eu já faço? Ó. Opa. Não, o que é isso? Fiz errado. Vem, volta pra mim, tigela. Uma tigela. E dois cogumelos. Preciso do vermelho. Tá bom, vamos lá pegar o vermelho que a gente vai resolver esse problema agora. Antes de terminar esse vídeo, a gente vai resolver o problema. Não lembro como é que pega o vermelho. Porque tem que ter alguma coisa diferente pra pegar o vermelho. Se eu não me engano. Mas vamos pegar aqui. E aí, como é que faz mesmo pra pegar? Aqui, ó. Tá pegando. Pegando o cogumelo. Pegando o cogumelo. Pouco, mas pegamos. Não me interessa. O que que tá acontecendo? Ó. Quatro, por enquanto. Opa. Seis. Ó. Ó. Tem zumbi aqui? Dou soco no cogumelo. Não me importo. Não me importo. Pegamos vários. Vamos resolver esse problema? Vamos resolver o problema da escassez da comida? Vamos. Preciso aqui. Cogumelinhos. Pelo menos, por enquanto. A gente tendo esses cogumelinhos aqui. A gente não morre de fome. Ó. Nunca pensei. Nunca. Que eu fosse passar por tanta coisa. Vou deixar só umzinho aqui. Porque vai que eles se reproduzem. Não sei. Né? Que eles aumentam sozinhos. Então, vamos lá. Pegamos vários. Vamos fazer a sopa de cogumelo. Vamos. Vamos. Aqui, ó. Tigela. Eu acho que dá pra fazer aqui, hein. Um desse. E cadê o outro? Cadê o cinza? Aqui, ó. Sopa de... Ensopado de... Que alegria. Que alegria. Só dá pra fazer um. Vamos ver se dá pra comer, né? Ah! Três! Três ainda sobra tigela? Gente, que alegria! Resolvemos um probleminha. Não quero perder. Vou botar pelo menos um. Não é essa a minha casa. Essa daqui é a casa do Brandon. Acho que a casa nossa é essa daqui, né? Ó, vou botar... Que alegria! Que alegria! Vou deixar pelo menos esse daqui, esse daqui, aqui. Vou pegar esse tomate e vou pegar essas sementes e vou plantar aqui atrás da nossa casa. Então, vou deixar dois cogumelos e vou deixar metade de tudo que a gente tem. Dos cogumelos todos aqui. Porque aí a gente pode... Ó, e esse outro pote também. Vou deixar aqui. Vou levar só um e vou levar metade. Porque esse daqui a gente não tem muito, né? Cinco... Ótimo! Ótimo! E tá anoitecendo de novo nessa bagunça? O que que eu ia fazer aqui mesmo? Ah, plantar. Cadê? Cadê rapidinho? Não tem problema que vai ficar de noite porque eu vou terminar esse vídeo agora. Eu vou plantar o tomate. Vou plantar sementes também. Vamos plantar tudo que der. Tudo que tiver plantável, a gente vai plantar. Porque a gente não vai passar necessidade aqui mais não. Aqui, até a gente achar dinheirinho, a gente vai com o que a gente tem. Mesmo que seja humilde. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Pronto. Pronto. Plantamos tudo? Plantamos tudo que dá. Tá ótimo. Tá ótimo. Não vamos passar fome nessa... Nessa... Ó. Que alegria. Que alegria. Vamos dançando, gente. Meu negócio fez barulho. Não reparem. Meu... Foi o meu celular. Então, gente. Olha só. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Não conseguimos, assim, muita coisa. Mas conseguimos comida. O que é muito importante. A gente precisa só achar ouro ou então achar lã pra fazermos uma cama. Então, não se desanimem, gente. Eu acho que só desse jeito que dá pra fazer cama, né? Deixa eu ver. Bad. Cama. Opa. Ah, se a gente achar ou ver... Mas cacto é difícil. Cacto é difícil. Acho que a gente não vai achar sem... Sem... Não vamos conseguir. Agora, cadê essa aqui? Opa. Ah, lã. Precisamos de lã ainda. Então, realmente, a gente vai ter que procurar o ouro ou lã pra fazermos cama. Então, me deem sugestões de onde a gente vai encontrar tudo isso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.